Olá gente, eu sou o Marcelo Freixo aqui do Rio de Janeiro. Quero dizer pra vocês aí de São Paulo que eu conheci o Giva, nosso candidato a vereador, nas lutas dos movimentos sociais, brigando em defesa dos direitos da criança e do adolescente, sendo uma das pessoas mais importantes na militância por direitos humanos. Seria muito importante ter o Giva na Câmara de Vereadores de São Paulo. Giva, 50-0-5-5. Giva, 50-0-5-5.